Já parou pra pensar quanto tempo demora pra fazer uma esmaltação simples? Eu demoro cerca de 20 minutos, contando desde a base até a limpeza. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e hoje vou mostrar quanto tempo eu demoro pra fazer essa esmaltação simples. Vou mostrar o passo a passo da esmaltação das duas mãos. Mas antes de começar a esmaltação, eu quero que você responda pra mim aqui nos comentários quanto tempo você demora pra pintar as suas unhas. Isso falando de uma esmaltação simples, tá? Com esmalte escuro a gente sabe que demora um pouquinho mais. Então fala pra mim qual que é o seu tempo em média. A esmaltação é simples, mas tem glitter, né? E o glitter é um pouquinho mais difícil de fazer a limpeza. Senão eu demorava até 10 minutos, viu gente? E pra essa esmaltação eu vou usar uma base fortalecedora. Vou usar o esmalte pétala da Colorama, que é um rosa transparente. Glitter holográfico, um secante e pra finalizar o extra brilho da Colorama. Por que tudo isso se é uma esmaltação simples? Porque eu faço simples, gente, mas eu faço passo a passo certinho, tá? Eu não pulo etapas independente de qual cor de esmalte e independente da minha pressa. Já vou ligar o meu cronômetro e aí sim eu começo a fazer a esmaltação com a base. A base que eu escolhi é a base fortalecedora da Impala, força extrema. Eu já tô acabando esse vidrinho. Faço a esmaltação da base na mão esquerda e depois na mão direita. Eu comecei aqui pelo polegar que nem sei porquê, viu gente? Foi muito assim sem perceber mesmo. A esmaltação eu gosto de sempre começar pela unha do dedinho. Vocês vão ver que depois vai ser pela unha do dedinho. E aí espera essa base secar, dou uma conferida pra ver se tá sequinha mesmo. E aí eu começo a esmaltação. Eu escolhi usar o esmalte pétala da Colorama porque ele é um rosinha transparente. Eu não queria que o fundo ficasse meio amarelado, porque essa base é amarelada. Se você tem uma base rosada, aí você até pode pular essa etapa aqui do esmalte da Colorama, tá? Tem uma base rosada que se chama Milagre da Anitta, que é da Anitta, que dá super certo pra essa esmaltação. Eu não lembrei de usar ela esse dia, tô lembrando agora, na hora de fazer a narração. Então se você tiver uma base rosada, você pode usar pra substituir esse esmalte da Colorama. E aí não precisa usar uma outra base antes, tá? Entra só com a base rosada mesmo. Faço o contorno do esmalte da Colorama. O vídeo tá bem aceleradinho, né? Porque senão ia ter 20 minutos. E assim a gente consegue reduzir esse tempo na metade. Agora na mão direita, eu comecei pelo dedinho certinho. Faço a esmaltação de duas unhas e já venho fazendo o meu contorno. Sempre mantendo os dedos bem abertos, pra não ter perigo de encostar um dedo no outro. E aí acabar borrando essa unha. Eu resolvi fazer essa esmaltação super fácil e rápida, gente. Porque eu só ia ficar uma noite com ela. No dia seguinte eu já tinha que tirar o esmalte. Então eu escolhi uma coisa bem fácil e que ia secar muito rápido também. E vocês acreditam que eu fiquei quatro dias com a esmaltação? Ficou tão delicada que eu fiquei com dó de tirar e fiquei adiando os meus compromissos de gravações. Então fiquei porque eu gostei mesmo. Agora que já esperei secar um pouquinho essa primeira camadinha do esmalte, eu venho com o esmalte de glitter. Esse glitter é o Tocum Funk da Impala. Ele é um glitter holográfico. O glitter não é tão concentrado como o glitter As Mil Purpurinas da Risqué. Por isso que eu tô usando bastante esse. Tô gostando bastante desse glitter aqui. Então faça uma camada bem generosa. Limpo ali os cantinhos, né? Com o meu palito. Mesmo sendo uma esmaltação quase transparente, eu ainda assim prefiro lambuzar bem os cantinhos. Porque não é por ser uma esmaltação simples que os cantinhos têm que ficar mal acabados, tá? Lembre sempre disso. Não importa a esmaltação que você vai fazer nas suas unhas. O importante é o acabamento sempre estar bem feito. E também quero saber de vocês, vocês gostam desse tipo de conteúdo com cronômetro que eu mostro certinho quanto tempo eu demoro, né? Dá pra fazer com esmalte escuro, dá pra fazer degradê, que assim você também consegue se programar na hora de pintar a unha pra saber se dá tempo de fazer tal esmaltação ou se não dá. Às vezes você tá com pouco tempo pra pintar as unhas e não sabe muito bem quanto que demora pra fazer tal esmaltação. Então esse tipo de vídeo vai te ajudar muito a escolher o esmalte com antecedência, né? Se programar pra fazer as unhas. Agora eu tô usando o secante da Impala, esse aqui tem desiloxane, e aí ajuda esse esmalte a secar ainda mais rápido. E ele precisa evaporar pra depois você finalizar a unha com extra brilho. Então eu tô aqui esperando um pouquinho, o cronômetro tá lá rodando e eu esperando ele evaporar bem. Agora sim, já venho com o meu extra brilho. E se você gosta de conteúdos assim, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que assim toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube mesmo já te avisa. E aí você corre assistir e já pega todas as dicas de todos os vídeos. Tô finalizando a mão esquerda, passando também o palito, fazendo esse contorno. Não tem segredo pra esmalte assim transparente, né? E dá pra ver que o fundo rosado deixa a esmaltação super delicada. Foi por isso que eu escolhi aquele esmalte da Colorama. O pétala, gente, dá pra fazer muita coisa linda, tá? Dá pra você usar ele de várias formas. Esmaltação pronta e olha só que delicadeza. Se você é novo aqui, você não tá entendendo por que é que eu uso cada mão de um formato, né? Eu faço assim, primeiro porque eu sou apaixonada nos dois formatos, então eu gosto de ter os dois. E também pra poder criar conteúdos nos dois formatos de unhas. Aí também já tem vídeo aqui ensinando a lixar desse jeito, né? Tem esmaltação já mostrando nas duas mãos. Assim eu consigo ir diversificando as postagens. Agora eu tô limpando com bastante algodão nesse palito pra fazer essa limpeza superficial, né? Toda por fora. E depois eu venho dando uma caprichadinha por dentro. A limpeza é aquilo de sempre e esse esmalte aqui não dá um pingo de trabalho. O que mais incomoda um pouquinho é o glitter que pega ali na pele. E aí ele fica um pouquinho mais difícil de remover. Mas nada que demore, nada que dê muito trabalho, tá? Esse glitter é bem fininho, então não fica difícil. Agora eu já vou fazer a limpeza da outra mão. Olha que rápido! Já pensou, gente, se fosse tão rápido assim, né? A limpeza? Nossa, se eu faço uma limpeza nessa velocidade aqui em esmalte cremoso, não fica um dedo inteiro. Fica tudo faltando esmalte nos cantinhos. Finalizando a limpeza. E lembre sempre de trocar o algodão quando você sentir necessidade. Se você achar que esse glitter não tá saindo, que o borrado ainda tá ficando muita coisa suja ali na sua cutícula, troca o algodão, tá? Você que vai vendo aí o tempo certo de fazer a troca. Eu sempre vou trocando conforme eu vou fazendo duas, três unhas. Aí eu volto pra primeira unha, refaço. Esse aqui que é transparente é super fácil, né? Também tô limpando a palma da mão, onde eu limpei o borrado do esmalte. Lembrando que o link desse palito tá aqui na descrição do vídeo, tá? E agora a unha é pronta em 19 minutos e... deixa eu parar... 8 segundos. Menos de 20 minutos pra fazer essa esmaltação. É uma esmaltação transparente, né? Que fica com esse fundo rosadinho. No sol o glitter fica a coisa mais linda. Dá pra você fazer até em menos tempo se você não quiser borrar os cantinhos. Eu não gosto, porque eu gosto dos cantinhos todos com esmalte, todos com glitter. Então eu não gosto de falhas. Aí depende da sua pressa também, né? Olha só que delicadeza. Depende pra onde eu vou, depende do que eu vou fazer, do meu humor. Eu amo esmaltes transparentes. E esse fundo rosado dá um ar de unhas limpas. Eu sou apaixonada. Esse é o resultado da esmaltação na luz natural, porque não tava sol. Eu queria sol, mas não tinha. Depois começou a chover, mas mesmo assim dá pra ver o quanto é lindo. Tanto que eu fiquei 4 dias com a esmaltação, né? Não deixa de pôr aqui nos comentários pra mim qual é a cor que você quer que eu faça com cronômetro. E eu espero que vocês tenham amado o vídeo de hoje. Eu amei demais essa esmaltação. E como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!